Bom dia a todos amigos, como vocês estão? Estamos iniciando o bate-papo de abertura dia 27 de outubro de 2016. Deixa eu verificar com os senhores como encontra esse áudio e vídeo. Se o áudio e vídeo vier em boas condições, poderemos imediatamente continuar nossas preleções do dia de hoje. Hoje nós temos aqui um amigo nosso, o Alfredo, nosso amigo de longa data, convidado para participar junto com a gente aqui e dar a visão dele, a forma como ele vê as coisas é um pouquinho diferente da minha, do Bizzy e do Leandro. E sempre é interessante essa troca de ideias mais interativa. Vamos olhar aqui, se vocês já estiverem com um bom áudio e com um bom vídeo, a gente consegue já imediatamente começar aqui as nossas conversas. Eu não tenho por enquanto retorno de áudio e vídeo. Dos amigos. Vamos ver. Ah, já temos aqui. Áudio e vídeo, ok. Obrigado, futuros traders. Vamos olhar aqui então, já imediatamente, pessoal, o índice futuro. Índice futuro que vem operando dentro de uma tendência de alta. Então, a gente opera com topos e fundos ascendentes. Ontem, nós nos aproximamos de uma região de suporte dada pelos fundos estabelecidos no dia 17 e 19 de outubro, em 64 mil pontos, também número redondo, 64 mil. Média móvel de nove períodos trabalhando nessa região também como suporte. E também, retração de Fibonacci de 38% da última perna de alta, mostrando que a região de 64 mil e 133 funcionaria como suporte. Ao mesmo tempo, ontem então, quando a gente bateu exatamente nessa região, entrou compradores, os compradores empurraram o mercado, a gente conseguiu fechar perto da máxima do dia de ontem. Hoje, a gente abre o índice futuro numa relativa estabilidade. A gente observa que a abertura foi próximo do nível de fechamento de ontem. Num gráfico de 15 minutos, que é o que os senhores estão vendo, nós já temos as três médias, a de 9, a de 21 e a de 50, alinhadas na posição correta. Já poderíamos, inclusive, desenhar um breve canal de alta, que seria basicamente esse canalzinho desenhado aqui. E nós estaremos trabalhando, então, suavemente nessa direção que a gente está vendo aqui. Então, se nós fôssemos considerar a tendência de alta do gráfico diário, a tendência de alta do gráfico semanal, a tendência de alta no gráfico de 15 minutos, nós teremos que hoje estar mais pensando em operações de compra do que operações de venda, mesmo que nós estejamos extremamente sobrecomprados como nós estamos, e todos nós sabemos disso, mesmo que nós estejamos observando toda essa situação de afastamento das regiões dos principais suportes, mas temos que levar em consideração que estamos nos aproximando dos últimos dias úteis do mês. Existe um viés autista para os últimos dois dias úteis do mês e para os dois primeiros dias úteis de cada mês. Esses aspectos todos me levam a ter uma maior possibilidade de que o mercado venha a fazer um movimento de prosseguimento da tendência de alta, que ele está cumprindo com mais um ou dois dias de alta eventuais. Qual seria uma possível estratégia aqui? A gente tem aqui uma operação sendo desenhada dentro do modelo que foi apresentado no 3D Estrategista, modelo 1, 2, 3, a mínima desse candle, sendo acima da mínima deste candle, e este candle tendo a sua mínima abaixo da mínima do candle seguinte. Isso aqui monta o padrão 1, 2, 3, a ruptura dessa máxima aqui acabou de acionar uma possível entrada pelo modelo 1, 2, 3, o stop dessa operação fica abaixo de 64,760, é uma forma operacional que a gente ensinou no 3D Estrategista, e o alvo a amplitude desses três candles para cima projetados a partir do rompimento, alvo em 65.046 pontos, seria um alvo para a reeleção parcial, mas o alvo principal fica em 161% de amplitude, então em 290 pontos. É uma operação relativamente agressiva, pelo fato de que nós estamos logo na abertura do mercado. E na ponta de resistência, rapidamente falando aqui, a gente tem resistências esperadas de intradia, apenas na faixa de 65,191 pontos, 65,427 pontos, e suporte na região de 64,680, suporte 64,613, e suporte 64,492 pontos. Essas são as regiões de resistência e suporte esperadas. Vamos ver a opinião aqui do Alfredo, o que ele acha dessa situação atual. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, eu concordo totalmente com a tua análise, Stormer. A gente pode notar que nessa região aqui, os preços já começaram a trabalhar em cima das médias, e fizeram um pullback, eu pessoalmente já entrei, comprando contratos acima desse ponto, com o stop exatamente onde você falou. Então concordo totalmente. Tu também operaram 15 minutos no intradia? Desculpa? Tu também operaram 15 minutos no intradia? Eu tenho olhado os 60 minutos, os 15 minutos, e olho os 5 e 1 para fazer uma entrada mais apurada. Ótimo, tu faz time frame diferente. É. E se você olhar tanto nesses 4 tempos, todos os candles estão trabalhando acima. Então eu acredito que a tendência vai ser forte de alta hoje. Legal. Vai. Obrigado. A gente vê que é interessante, a gente vê que, como mencionado, o Alfredo é uma pessoa que opera de uma forma um pouquinho diferente da minha, mas a gente teve aqui uma visão bastante similar. Vamos olhar em relação ao dólar futuro, pessoal, como é que opera o dólar futuro no atual momento. A gente vê o dólar futuro trabalhando em uma tendência de baixa no gráfico diário, então existe uma pressão vendedora bastante importante no gráfico diário. A tendência também é de baixa no gráfico semanal, então as duas tendências operam em movimentações baixistas, mas no gráfico semanal a gente se aproxima de uma região de suporte importante, que é a região localizada em 3.010, podemos dizer, 3.09, 3.10. Quando a gente está no diário, a gente vê que a gente começou um movimento de repique ontem. Então isso é um movimento de repique dentro de uma tendência de baixa, então não é um movimento para a gente ficar extremamente empolgado na ponta compradora, mas a gente tem as duas tendências principais operando em uma direção de queda. Quando a gente entra nos 60 minutos, a gente já tem nos 60 minutos uma tendência de alta. Então é uma situação um pouco mais agradável de operar no mercado assim, no momento em que a gente tem basicamente tendências trabalhando em sentidos opostos. Então a gente coloca aqui um gráfico, deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês verem, a gente tem o gráfico diário do dólar em tendência de baixa, a gente tem o gráfico do dólar nos 60 minutos em tendência de alta. Essas tendências estão brigando entre elas, então as operações acabam não fluindo numa facilidade ou de uma forma muito tranquilas. Quando a gente entra no 15 minutos, que é um time frame ainda mais curto, nós poderíamos até dizer que está bonito o gráfico no 15 minutos, porque é uma tendência de alta, é uma movimentação mais autista, inclusive em cima de uma linha de tendência de alta desenhada a partir desses fundos. Se a gente desenhar essa linha aqui, é uma linha mais prudente e conservadora, essa linha aqui seria uma linha mais agressiva. A gente está próximo dessa região, também próximo de uma região de suporte dado por Fibonacci. Então, não me surpreende que alguns players estejam pensando em comprar dólar nessa região de 343, 342. Existe uma pressão de compra acontecendo aqui. Esse candle aqui é um candle comprador. Vai ter gente defendendo esta região aqui como região de compra, não querendo ser estopado. Mas, como mencionado, não é uma operação fantástica, porque ela opera contra uma tendência de baixa do gráfico diário no dólar e, portanto, não é algo que os terapias fazem de maneira mais agressiva. Vamos ver o índice futuro. Parece que está rompendo alguma coisa. Sim, o índice futuro está rompendo a máxima da primeira hora do dia. Isso é um viés bastante autista, bastante importante para o mercado e, possivelmente, o dólar venha sentir alguma movimentação de queda mais importante com isso. Então, assim, o dólar, apesar de operar em uma tendência de alta no 15 minutos e no 60 minutos, eu não observo o aumento atual com um aumento muito seguro para se trabalhar na ponta da compra dele, não. Vamos ver aqui. Boi! BGI FUT. O BGI FUT vem operando dentro ou próximo de uma região de suporte observada no gráfico diário. não está muito bonito, não está muito fácil de ser trabalhado o boi nos últimos dias. A possibilidade de ter um repique. A tendência é uma tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. A gente tentou fazer um pivôzinho agora há pouco. Próxima resistência é 152,55. E suporte em 150,31, como a gente está observando aqui. O boi atual é o BGI X16. Esse é o boi que está sendo operado no momento. Estamos próximos a um suporte bem importante. Fizemos um candle de aceleração de queda ontem, que até o momento não foi confirmado. As tendências, as médias estão todas apontando para baixo no momento. Isso traz um viés mais baixista no boi no diário. Nos 60 minutos, também as tendências apontam para baixo, também trazendo uma viés mais de queda para o boi do que de compra. No momento atual, eu não pensaria em operar comprado por enquanto, pelo menos não no BGI X. Até porque, como mencionado, isso aqui não passa até o momento de um repique dentro de uma tendência maior de queda. A ruptura da máxima da primeira hora pode trazer alguns compradores a mais dentro do boi e talvez até um reteste na região de resistência principal, S153. Mas eu acredito que seria uma operação arriscada e em realizando isso, trabalharia com menos contratos. Já o milho, por sua vez, opera também numa tendência de baixa do gráfico diário. Uma tendência muito bonita, pode-se dizer. Uma tendência nitidamente potente de queda. Tendo, inclusive, feito um ombro-cabeça-ombro. Um ombro-cabeça-ombro. Pelo menos essa é a forma como interpreto. Até queria ver se o Alfredo concorda com a minha interpretação aqui também. Na minha opinião, essa movimentação aqui é um ombro. Isso aqui seria uma cabeça. E aqui seria um outro ombro. Dólar perdendo suporte. E nós fizemos, então, o rompimento da linha de pescoço para baixo. Então, isso automaticamente empurraria essa movimentação toda de boi para... De boi não, de milho, para um alvo muito mais lá embaixo. É óbvio que, em sendo ombro-cabeça-ombro, eu não trabalharia na venda agora. Eu esperaria o repique, que é o que está acontecendo no momento atual. Então, eu deixaria um ou dois dias de alta. Se aproximando da região de suporte perdida entre T9 e T90. E quando, então, atingirmos esta região, eu esperaria um candle de reversão nessa área. Talvez uma estrela, talvez um enforcado, qualquer candle de reversão nessa região aqui. Quando, então, eu trabalharia na perda da mínima desse candle para baixo, para realmente poder capturar esse movimento mais amplo. mas eu não faria nenhuma venda no momento. Eu esperaria um movimento de mais um ou dois dias de alta aproximando dessa região para, então, poder vender perto de uma resistência que não é o que está acontecendo nesse certo momento. Mas deixa eu ver o primeiro aqui do Alfredo. Alfredo, você acha que é um ombro-cabeça-ombro? Qual é a sua interpretação disso aqui? Concordo totalmente com você. Talvez o que possa ser feito também é esperar aquele candle de reversão que nem você falou, fazer a primeira venda ali e depois você pode acionar mais quantidade na perda dessa mínima aí. Mas concordo perfeitamente. Entendi. A ideia é muito boa. A ideia do Alfredo, você vê que o Alfredo é uma pessoa que opera de uma forma um pouquinho diferente do que eu mencionava, mas ela está muito alinhada com o que eu gosto de fazer. você monta uma operação inicial e depois, quando aquela operação é confirmada, você aumenta as posições. E no caso, então a ideia dele aqui que ele ofereceu seria esperar o candle de reversão, quando perder a mínima, acionar uma primeira posição e quando acontecia a perda desse fundo que já se estabeleceu aqui, o fundo que se estabeleceu ontem, aumentar posições de venda dentro do milho de uma maneira bem mais agressiva. Vamos olhar aqui as perguntas que estão entrando nos amigos, visto que a gente já falou então de dólar, índice, boi e milho. Pergunta do parceiro de Calinhos Blue. História, por favor, dê uma olhada em Grandene. Grandene é um ativo que está trabalhando em um ponto muito sobrecomprado, podemos dizer assim. Então, se a gente coloca aqui o gráfico da Grandene, observamos o papel extremamente sobrecomprado, em níveis muito afastados das zonas de suporte principais, longe da média móvel, fez um candle muito amplo há três dias atrás. Esse candle afastou dramaticamente o papel da sua média, mas ao mesmo tempo notem que recentemente o papel rompeu uma zona de resistência bastante importante, que era o topo em 18 com... Ih, dei um crack aqui no meu... meu pobre coitado, tudo por off. Que foi essa região aqui de 18 com 72. Essa era uma região muito forte de resistência. era, na verdade, um retângulo. Esse retângulo foi rompido, fez o pullback e voltou a subir e acelerando de uma maneira muito forte. Então, assim, eu entendo a ideia de quem está pensando em uma operação de venda. Basicamente, o sujeito está identificando que nós conseguimos fechar acima da banda superior da Bolliger, inclusive, o que usualmente é uma sinalização de exaustão da compra. Entendo também a ideia de quem está observando que o papel está muito próximo de uma zona de resistência que não é qualquer topo, mas sim o topo histórico do papel. Então, realmente, a gente está batendo no topo histórico do ativo. Para complementar a ideia de que é uma resistência importante, também é o número redondo 20. Estamos aproximando do número redondo 20, que usualmente funciona como forte resistência para a maior parte dos ativos. todos esses aspectos nos indicam que realmente Grandene se aproxima de uma zona em que vendedores podem estar pensando em assumir algum tipo de posição. O que me deixa desconfortável em fazer essa eventual venda é que a tendência do gráfico semanal é uma tendência de alta, a tendência do gráfico diário é uma tendência de alta, a tendência do gráfico de 60 minutos ainda é uma tendência de alta. E a tendência até mesmo do gráfico de 15 minutos é uma tendência de alta. Então, com o perdão da expressão, tentar fazer uma venda aqui seria tentar acertar o olho da mosca branca. A gente está realmente tentando acreditar que esse papel vai cair, apesar de todas as tendências em todos os time frames serem de alta. entenda a tua posição, entenda a tua ideia. O teu stop é relativamente curto, é lógico que qualquer venda no momento atual vai colocar um stop imediatamente acima dessa máxima que está em 19,95. Se romper essa máxima, o cara zera a posição vendida. Mas eu particularmente não faria a posição agora, eu esperaria pelo menos talvez a perda dessa mínima que vocês estão vendo aqui. Porque, observe, se a Grandene formar um topo nesse nível aqui, esse topo estará abaixo do topo prévio nos 60 minutos. E se depois de formar esse topo, ou seja, ela começar a cair e nós perdermos esse fundo que está estabelecido aqui, aí ela terá feito um pivô de baixa nos 60 minutos e ela começará a operar dentro de uma tendência de baixa nos 60 minutos e aí eu ficaria autorizado a pensar na operação de venda, Carlinhos. Então, no momento, eu acho que uma venda aqui não estaria tecnicamente errada, por impressionante que pareça, porque o teu stop é curto. Então, se o cara vende já imediatamente aqui, ele está vendendo a 19,89 com o stop a 19,95. Ele tem um stop de 7 centavos, 8 centavos. E aí ele pensar em fazer uma recompra já parcial já aqui, em 19,64. Então, ele estaria trabalhando com uma recompra já nesse ponto. Teria um alvo muito mais longo do que o seu nível de stop. Mas, o ruim é que opera contra a tendência. Eu, particularmente, consideraria muito mais prudente aguardar a ruptura, a perda de 19,63 e ali sim, então, estaria pensando em trabalhar vendido dentro da Grandene por um time frame muito curto. Isso é uma operação de dois ou três dias, porque eu estou operando contra a tendência as principais de alta. Isso é uma operação contra a tendência. é um tipo de operação arriscada, ousada, agressiva. Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que é um pouco mais perigoso. E para o trader fazer isso, ele tem que saber muito bem os riscos que ele está correndo. Ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo especificamente nessa situação em si. Pelo menos essa é a forma com que eu vejo. Deixa eu ouvir um pouquinho a opinião do Alfredo aqui sobre o Grandene. O que você acha, Grandene? Novamente, eu concordo com o seu ponto de vista. Não tem que discordar de mim em algum momento. Não. Mas você é o mestre. Depois do diário, só algumas observações. Se quem acompanha Elliot Waves, a gente pode notar que já fizemos cinco ondas. Se tem um, um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa última barra, essa grandona que fez esse rompimento, pode ser a onda cinco e pode ser uma barra de exaustão. Então, realmente, a gente pode estar se preparando para uma venda. Para um ABC de queda. Eu faria na confirmação da perda do candle anterior. Isso aqui. É. Certo. Eu esperaria algum tipo de confirmação que o mercado vai cair. Perfeito. É a minha opinião. Legal. Essa situação aqui também lembra uma operação, um estilo de operação que o Larry Williams chama e que o Oliver Vélez também chama. Eles chamam isso de tática de guerrilha. Guerrilla trading, que eles dizem. basicamente, tu tens um candle que tem mais do que duas vezes a amplitude do corpo dos candles prévios, se afasta dramaticamente da média móvel, forma um candle que ele chama de mega ultra barra astronômica de alta e daí no candle seguinte abre exatamente dentro do corpo deste candle. E aí, como é que ele trabalha basicamente? Ele pega e espera a perda da mínima da primeira hora. Neste caso, então, o próprio Oliver Vélez aqui pelo modelo dele já teria feito uma venda aqui porque ontem a gente chegou a perder a mínima da primeira hora neste ponto. E daí ele coloca o stop dele aonde? Ele coloca o stop dele acima da máxima da barra grande, acima de 19,96. E o alvo dele é 3% de queda para ele poder realizar o lucro dele. Veja que esta operação aqui é exatamente a operação desenhada costurada aqui. Basicamente, o alvo sendo 3% de queda ou fechar a operação no terceiro dia o que acontecia primeiro. Vamos olhar aqui outras perguntas que estão entrando. Participante Leandro Miranda. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Leandro Miranda perguntando sobre o ZTC3 um pé na máxima de ontem já na abertura. ZTC3. gráfico diário. Sim. O papel que opera importante esse papel. Esse papel trabalha dentro de um dentro de um canal de alta que vocês estão vendo. Esse canal de alta ele é melhor desenhado num gráfico semanal. Ele fez basicamente um recuo agudo. Vamos lá. Um heliotista que diria talvez que isso aqui fosse uma onda 1 uma onda 2 aguda e estaríamos iniciando talvez uma onda 3. Uma outra contagem possível e não ter a toda equivocada é que aqui fosse uma onda 1 aqui uma 2 e aqui uma 3 e aqui uma 4 sendo que a 2 teria sido lateral a 4 teria sido aguda e nós estaríamos iniciando o movimento de onda 5. O que importa é que basicamente nessas contagens é que as duas contagens diriam que a gente está iniciando uma perna de alta uma movimentação autista seja uma 5 de alta ou seja uma 3 a gente teria que estar operando na ponta da compra nas próximas semanas e a gente observa realmente no gráfico diário o mesmo cenário se desenhando tendência de alta agora topos e fundos ascendentes cortando uma LTB média móvel virada para cima isso tudo então indicando que o mercado tende a retestar o topo anterior no mínimo que se encontra então na região de 18 com 33 Leandro o que tu observou realmente é fato a gente está conseguindo romper a máxima de ontem já na abertura fizemos esse rompimento aqui então alguns traders mais agressivos estão tomando suas posições já neste momento colocando seu stop relativamente longo o stop ficaria abaixo de 16 com 15 o stop um pouquinho mais desconfortável daquilo que eu gosto não é aquele tipo de stop mais digamos assim confortável pior do que isso basicamente podemos ver que a gente tem a média móvel ainda muito longe não próxima não dando suporte no atual momento eu particularmente não me sinto muito muito confortável nessa operação mas entendo a ideia da coisa entendo o movimento de uma maneira bastante similar a do Leandro Miranda nessa situação atual esse setor que é o setor de construção está ganhando força Gol está rompendo alguma coisa deixa eu ver sim tem que a gente tem uma outra situação acontecendo aqui em Gol também agora que eu vou comentar logo em seguida mas o setor de construção como mencionado está ganhando força a gente tem observado que setores se beneficiam muito das quedas das taxas de juros e a expectativa para a taxa de juros nos próximos semanas a mês no Brasil é uma continuação da queda da taxa se isso acontecer efetivamente o setor de construção acaba sendo beneficiado esse TC3 acaba tendo benefícios nessa ação toda Gol 4 é um papel que vocês sabem eu não gosto de operar esse papel eu não gosto das empresas do setor de aviação mas o que ela está fazendo no momento é um movimento que é necessário que se chama atenção movimento de livro basicamente ela tinha um triângulo ascendente como vocês estão vendo observado no gráfico diário esse triângulo ascendente não está muito clássico não é um triângulo ascendente de livro porque esse topo aqui está acima dos topos anteriores então se eu fosse desenhar o triângulo ascendente talvez eu desenhasse até aqui eu acho que aqui seria o triângulo ascendente melhor definido mas a gente poderia dizer isso dessa forma fez o rompimento fez o pullback esse pullback se formou em dois dias dois dias que começou a demonstrar a pressão de compra entrando essa sombra inferior aqui demonstra compradores empurrando o mercado para cima o dia seguinte teve mais sombras inferiores e o dia seguinte constitui aquilo que os americanos chamam de inside day ou seja um dia que tem toda a sua amplitude dentro do dia prévio a gente consegue romper a máxima desse dia logo no dia de hoje isso realmente demonstra nova entrada de compradores acontecendo também é um dois três de compra acontecendo do trader estrategista então o sinal estaria acontecendo neste momento o stop ficaria abaixo da mínima deste candle que está aqui é um stop relativamente curto e o alvo para essa movimentação pelo um dois três seria no mínimo toda essa amplitude projetado para cima a partir do rompimento dando um alvo em oito com oitenta e seis e o alvo mais amplo nove com trinta e dois então aqui a gente trabalharia realmente com um alvo de quase nove ponto vinte e três por cento para um stop de quatro por cento isso é uma operação risco benefício bastante atraente dentro de uma papel que está numa tendência de alta do gráfico semanal sobrecomprada é verdade mas é uma tendência de alta no gráfico semanal é uma tendência de alta no gráfico diário e é uma tendência de alta no gráfico 60 minutos ainda não mas esse rompimento está revertendo a tendência esse rompimento que está acontecendo agora tira o papel de uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos e traria o papel de uma tendência de alta no gráfico de 60 minutos porque seria um pivô de alta com esse fundo aqui estabelecido aqui e esse fundo estabelecido aqui e esse rompimento de topo então isso aqui é um pivô de alta E aí então nós teremos o que? Tendência de alta no semanal, tendência de alta no diário Tendência de baixa nos 60 minutos, mas que estaria revertendo para uma alta agora As três tendências se realinhando para cima O que traria uma movimentação atraente Vamos ouvir a opinião aqui do Alfredo sobre gol, o que você acha de gol? Acho que aqui a gente vai ter uma pequena discórdia Ah, que bom, é bom isso? Você está no diário aí? Sim, aqui é diário Então, se a gente notar essa perna aqui Até em cima Nós tivemos praticamente oito dias de alta Perfeito Então, eu acho É, eu acho que três dias de correção É muito pouco tempo Ainda porque a média está longe Se a gente fizer um fibo aí, deve estar nos 32 aproximadamente Por aí Chegou até 38 É Chegou até 38 Então, a minha experiência diz Que quando ele está nessa retração Ele tende a ficar de lado De lado Ele tende a ficar de lado Um bom tempão Esperando que a média se aproxime Exatamente Então, eu para entrar nessa operação Não que você esteja errado Não, sim Mas eu me sentiria mais à vontade Esperando que se aproximasse da média Ou superasse a máxima do dia Do dia não Desse candle Dos 8 e 44 Tá, então você esperaria basicamente mais uns 3, 4 dias Até formar 5 dias de correção Provavelmente A média subiria um pouco mais Exatamente Exatamente E aí permitiria um movimento mais amplo Eu me sentiria mais seguro Assim Não que uma pessoa não possa entrar como você está sugerindo Legal Importante que assim Pessoal Isso que a gente está fazendo aqui É importante que vocês tenham em mente Nunca é uma sugestão de compra Nem uma sugestão de venda O que a gente está fazendo aqui Basicamente são estudos Tá Para a gente mostrar como é que a gente entende Como é que a gente vê Como é que a gente pensa E como é que a gente Pode desenhar algumas táticas As pessoas que vão decidir Se elas vão querer estar tomando suas posições ou não A partir daquilo que a gente está A partir daquilo que elas entendem dentro do mercado Nunca são call de compra Nem call de venda É importante que todo mundo tenha isso sempre em mente Pergunta do Patrante João Fonseca Um comentário sobre WEG3 WEG3 Esse papel me deixou muito chateado Sendo bem franco com todos vocês Esse papel me deixou De mau humor Pode-se dizer isso Porque eu tinha entendido o papel da seguinte maneira Eu tinha entendido que ele tinha feito um movimento Um, dois, três, quatro, cinco Até aí tudo bem Mas eu tinha entendido que o papel tinha feito um movimento de mastro Uma bandeira em forma de triângulo simétrico E eu esperaria Depois desse rompimento que aconteceu aqui Eu esperaria Inclusive com um belo pullback Que foi esse pullback aqui Eu esperaria que o papel fosse embora E buscasse repetir exatamente Essa amplitude para cima Projetado até nada Então sim Meu alvo era pretencioso para WEG Eu tinha um alvo muito pretencioso Eu esperava ela lá em 21 com 30 Especialmente depois desse pullback Ou no mínimo No mínimo A base do trângulo simétrico para cima Projetado Seria meu alvo mínimo Em 18 com 56 Então assim Quando ele fez esse pullback Eu fiquei muito salivante Eu fiquei muito interessado em comprar E eu realmente entupi do papel Nesse rompimento E o papel Até desempenhou um pouquinho Mas começou a andar meio de lado Não chegou no alvo principal E aí tem feito agora Essa movimentação errática Formando a possibilidade De mais um movimento de recuo Não atingiu no alvo ainda Não desempenhou No tempo que eu esperava Que a operação fosse evoluir E agora opera Numa tendência Que definitivamente Não é mais uma tendência de alta No gráfico diário O papel consegue fazer Um topo Já no mesmo nível Do topo prévio Basicamente operando Numa correção Então realmente assim O ativo perdeu força Perdeu força Não ficou legal Pode ser um trângulo descendente Nos 60 minutos Fica mais nítido Tem mesmo um canal de baixo O trângulo descendente Fica mais nítido nos 60 minutos A gente está próximo Da zona de suporte Nos 60 minutos A movimentação Talvez fosse para cá E depois para cá Isso seria estatisticamente O mais provável Mas pelo que está se desenhando Pela forma como eu estou observando isso É bastante provável Que a gente reteste Essa linha aqui Como suporte Então Quando a gente faz De movimentação Pelo que eu tenho observado De 1998 até hoje É que o papel vai fazer Mais um teste Dessa linha E quando bater Nessa linha de novo Possivelmente O EFR vai estar Bem sobrevendido Daí vai estar Num nível de sobrevenda legal E aí sim Nós vamos poder fazer Um movimento mais amplo Que seria o movimento esperado Que seria toda essa amplitude aqui VEG é um papel difícil De ser operado Nós precisamos Combinar isso Não é um papel fácil É um papel complexo Eu gosto muito Dos fundamentos Dessa empresa Ela obedece Todos os critérios De excelência Que eu apresento Naquele treinamento Profissionais liberais Então assim É uma empresa Que particularmente Opera dentro De um setor Que é um setor Que tem um futuro Interessante O setor de motores elétricos Basicamente Ele trabalha muito Em cima de aquecimento Ou de retração Da economia mundial Se a economia Voltar a subir um pouquinho Tende a performar melhor Basicamente Essa também é a empresa Que eu compro Para os meus netos Para o meu neto Para o filho da minha filha Que tem 11 anos hoje Então realmente É uma empresa Que eu estou lá Todos os meses Eu como um pouquinho dela E acumulo Para entregar Como herança Para os meus netos Então assim Só que ela é difícil De ser operada Ela não está fácil Não está no momento bom No momento atual Não vou jogar Absolutamente nada De seguro A ser feito nela No momento Nem compra Nem venda Como trader A não ser Que ela realmente Conseguisse romper Mostrar um Kendo de decisão Conseguisse fazer Um Kendo vigoroso Aí sim Eu pensaria Em olhar com ela Um pouco mais De atenção no momento Ou Se ela se aproximasse Muito Dessa linha De baixa Que foi rompida Para cima agora Como suporte A média É uma 8,50 Aqui também É um suporte importante A gente sabe disso Mas não vejo ela Ainda no tempo ideal Vamos ver O que nem o do Alfredo Aqui Olha Novamente Eu concordo Com você Mas a gente pode Olhar uma coisa Também Você que gosta De olhar o IFR Você pode mostrar Que tem uma divergência Uma reversão positiva É Então Dentro desse modelo Do Márcio e Bandeira A WEG Já deveria Ter subido forte Se ela não subiu Provavelmente A probabilidade É que esse trade Não vai dar certo Você já vê Que os Kendo Já estão começando A trabalhar Abaixo da média Eu Nesse caso Eu poria Um stop No fundo anterior Nesse fundo aqui Desculpa Nesse aqui Mesmo? É Eu poria Um stopzinho Ali E torcer Para subir Mas a probabilidade É que provavelmente Não vai Mas deixa eu te perguntar Uma coisa A gente tem uma média Logo aqui em 17 A gente tem uma média Logo aqui em 17 Com 19 E tem o fundo Um pouquinho acima Onde seria o stop? Tu colocaria imediatamente Um centavo abaixo Aqui de 17 Com 19 Porque se for 17 com 18 Vai estar exatamente Em cima da média De 50 Outro colocaria Um pouquinho mais abaixo Essa é uma dúvida Prática Que muitas pessoas tem Podemos colocar Alguns centavos abaixo Só uma medida De segurança Legal Mas elas estão Muito próximas Sim Isso é uma dúvida Que muitas pessoas tem Uma dúvida prática Que muitas pessoas tem Basicamente E aqui Sem dúvida alguma Eu colocaria Meu stop um pouquinho Abaixo realmente De 17 Com 19 Eu colocaria Provavelmente Em 17 Com 15 17 Com 14 De fato mesmo Se eu tivesse Com uma energia Com confortável Eu colocaria Até abaixo De 17 Que é um número redondo Botaria em 16 Com 99 Mas pra isso Uma energia Que tem que estar Um pouco mais confortável A posição não pode Ser tão grande assim Vamos olhar aqui Outras perguntas Que estão entrando Do pessoal Do LS Live Acho que eu consigo Responder mais uma Ou duas Se tudo correr bem Vamos olhar O pessoal do LS Live Não está perguntando Nada pra mim Não Estão perguntando direto Já pro Biz Porque o Biz Já está lá respondendo O Passante Cascudo Perguntando sobre Cmig 4 Cmig 4 Fez um candle Muito bonito Ontem Importante Muito bonito O candle De Cmig 4 Ontem E hoje Está indo embora Mesmo Deixa eu colocar Aqui o candle Dela Esse é um setor Que tende a se beneficiar No final do ano O papel Tinha feito Um triângulo ascendente Ontem Rompeu Esse triângulo ascendente Com força O alvo Desse triângulo ascendente Ele é basicamente Essa amplitude Para cima Como a gente sabe Em 9 Com 78 Ele também corta Uma linha De tendência De baixa Que é esta Fez o corte No gráfico semanal Ele retoma Uma tendência De alta E mais do que isso Ele fez aquele movimento Do que o Alfredo Estava gostando Que ele gosta Ele deixou Que a média Se aproximasse Agora como suporte E ela empurrasse Gentilmente Os preços Como se estivesse Dando um tapinha Na bunda dos preços Tipo assim Vamos lá Vamos subir Vamos Dando uns tapinha No bumbum Empurrando para cima Eu gosto muito Esse movimento também Então assim No gráfico semanal Ficou realmente Muito bonito o gráfico No gráfico diário Com esse rompimento Do que está acontecendo agora Na verdade aconteceu ontem E hoje está sendo confirmado A movimentação É bonita Só que assim Eu não compraria agora Eu acho que passou do ponto Já estamos longe Da região de suporte O suporte mais próximo Está em 8 Com 71 Então no momento Eu não faria a compra agora O que eu faria Nessa situação Eu esperaria um pullback Então eu esperaria Uns 2 ou 3 dias De recuo Aproximando-se Dessa zona de resistência Que foi rompida Perto de 9,15 9,20 A média móvel Estaria daí subindo E aí Quando estivesse Perto dela Aí eu produziria Minha compra Senhores Resumidamente falando Eu não gosto De comprar longe Da média móvel Resumidamente falando Se eu pudesse Resumir toda Minha filosofia De trading Não opero Longe da média móvel Porque é muito perigoso Então no momento Eu não viria Entrada agora Eu esperaria o próximo recuo E daí eu tomaria posição Muito bem pessoal Nós vamos finalizando Nosso bate-papo De abertura De hoje Queria agradecer Basicamente A participação Do Alfredo Aqui conosco Logo em seguida O pessoal Vai estar entrando No RS Live O Biz e os outros Espero que vocês Tenham excelentes Dias de trades Hoje E nos próximos dias O índice futuro Fez o rompimento Olha que lindo O movimento Uou Sexy Bom Gostoso Fácil Trade fácil Trade absurdamente fácil Esse Esse aqui foi Dar um tapa no cego Tirar o doce da criança E ao mesmo tempo Mascar chiclete Enquanto faz tudo isso Muito fácil Não tem grandes mistérios Aqui Essa operação Foi feita Foi executada Bonita Operou aqui 1, 2, 3 Quem operou 1, 2, 3 Fez a compra aqui Quem operou Rompendo o topo anterior Comprou ali As operações foram muito Tranquilas Nessa situação Isso por quê? Porque o semanal Está de alta O diário está de alta 60 minutos Está de alta E agora 15 minutos Está de alta Então quando todas As tendências trabalham Juntas As coisas vão muito Mais fáceis Senhores Bom dia para todos vocês Espero vê-los Então amanhã No chat Posição Tudo de bom Até mais